Eu sou Pedro Félix, estudo no ICBAS e decidi inscrever-me no programa Upgrade porque, tal como a minha escola me incutiu, um médico que apenas sabe medicina, nem medicina sabe. Este curso apresentou-se como uma oportunidade para eu aprender competências laborais muito valorizadas, tais como a inteligência emocional, networking, teamwork e ainda, por exemplo, a colaboração eficaz. Tal como o Warren Buffett disse, o melhor investimento que se pode fazer é nas nossas próprias competências e, de facto, o Upgrade comprova. Eu sou Milagros Carolina Andrade Pinto, sou estudante do mestrado em Ciências Jurídicas e Económicas da Faculdade de Direito da Universidade do Porto Sou Lúcio Descendente, venho da Venezuela. Este, para mim, é um novo começo profissional e, portanto, este programa me permitiu a mim melhorar as minhas competências comunicacionais, gestão de equipas, resolução de conflitos e o que achei mais importante foi estar em contato com pessoas inspiradoras que me ajudaram a reencaminhar a minha carreira profissional através de um programa de coaching e estabelecer, assim, em forma estruturada, os passos que tenho a dar para que esse objetivo seja alcançado. Eu sou a Ana Paquete, uma estudante da Licenciatura de Matemática na Faculdade de Ciências aqui da Universidade do Porto e, durante este ano, estive inscrita no programa Upgrade. Eu recomendo o programa Upgrade porque o programa Upgrade permitiu-me desenvolver várias competências, a nível pessoal e profissional, competências que eu não sabia que tinha, competências que eu não sabia que existiam e que era necessário desenvolver, tendo um excelente acompanhamento por parte dos profissionais que, em momento algum, nos fizeram sentir constrangidos pela falta de competências ou por elas estarem pouco desenvolvidas e permitiram-nos desenvolvê-las com o seu acompanhamento e excelência através de ensinamento de alguns truques, algumas técnicas, o que nos leva agora a podermos, através de uma autoreflexão e autoconhecimento, poder crescer enquanto indivíduos e enquanto profissionais. Sofía Andrade, responsável pelo programa Carreira GPS e parceira da Universidade do Porto. Estou aqui hoje para vos falar do programa Upgrade, um programa que pode ser visto como um leque de oportunidades para toda a comunidade educativa da Universidade do Porto que procuram, efetivamente, agregar valor, acrescentar valor enquanto pessoas e enquanto profissionais. Este programa pode ser encarado como uma mais-valia para aqueles que, de alguma forma, querem acrescentar com o conteúdo curricular, portanto, as unidades curriculares que os seus cursos, a sua formação já agrega, mas ainda todo um trabalho de desenvolvimento pessoal e profissional, desenvolvimento de competências das chamadas soft skills. Esta é realmente uma grande oportunidade para aqueles que querem, de alguma forma, investir na sua maior empregabilidade e consequente inserção no mercado de trabalho. Parabéns, Universidade do Porto, por esta grande iniciativa e pelo programa Upgrade. Parabéns, Universidade do Porto, por esta grande iniciativa e pelo programa Upgrade,